Aí de repente, eu escuto um barulho, um barulho de um estouro, assim, puh, cara, aí, nossa, aqui, eu arrepio, ó, eu vou ter que mostrar, olha aqui, ó, arrepiado, olha aqui, caraca, caraca. Tudo começa com eu navegando pelo YouTube e me deparo com um vídeo do Mark Tyson dando uma entrevista num podcast. Eu cliquei, fui assistir, vi o Mark Tyson falando um pouco sobre a vida dele, o tempo da prisão e vi nesse mesmo canal um vídeo falando sobre a NASA, sobre a área 51, com um cara chamado Steven Greer, acho que é assim que fala o nome dele. E me chamou a atenção que parecia um cara muito entendido do assunto, de certa forma, muito respeitado, como se ele soubesse uma coisa muito misteriosa sobre esse assunto de ufologia. Fui então procurar mais vídeos dele e percebi que era um cara que realmente se dedicava a esse tema há mais de 30 anos, ele foi já médico, largou a medicina pra se dedicar totalmente a ufologia, o estudo de extraterrestres, de disco voadores. Mas pesquisando mais sobre o Steven, descobri que ele fez dois documentários, um de 2017, que tem um nome muito estranho, Unacknowledged, sei nem o que falar, isso é um inglês complicado, mas tá aí na tela que você viu. E um de 2020, chamado Close Encounters of the Fifth Kind, Contact Has Begun, assistiu os dois, inteiro. Nesse primeiro documentário de 2017, é como se fosse uma revelação do tipo, extraterrestres, disco voadores existem, o governo esconde, tá aqui prova, tá aqui prova, tá aqui depoimento e tal, cara, massivo. E assim, em 2020, eu não sei se você viu nos jornais, na internet, eu não sei em que buraco que você tava, o governo americano realmente liberou, acho que dois vídeos da força aérea dele, perseguindo objetos voadores não identificados. E sim, esses vídeos são verdadeiros, eles admitiram, não sabe o que é aquilo, não sabe como aquilo se movimenta, tire suas conclusões. Mas voltando ao documentário, assisti esse primeiro todo, e depois fui assistir esse segundo de 2020, esse segundo tem uma pegada diferente. Pra começar o título dele, né, Close Encounters of the Fifth Kind, Encontros Imediatos, Contatos Imediatos de Quinto Grau. Quinto Grau? Então tem outros quatro? Tem. O encontro de primeiro grau você só viu no ar, o encontro de segundo grau você viu em terra aterrissado, é o objeto voador não identificado. O encontro de terceiro grau você viu os ocupantes daquela nave, o encontro de quarto grau você foi abduzido por aquela nave, e o encontro de quinto grau, quando você se comunica com os integrantes daquela nave. Então, o documentário fala do quinto grau de encontro. E mais, ele ensina como você pode entrar em contato com os extraterrestres. Pra isso, ele cria, esse Dr. Steven Greer, um protocolo de meditação guiada para o contato de quinto grau. E o que o maluco aqui fez? Vou colocar isso em prática. Grave erro. Não mexa com o que você não conhece. Eu fiz então tipo esse ritual, vamos dizer assim, cara. Meu Deus. Deu muito ruim. Mas antes de te mostrar quanto ruim deu, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixe seu gostei, clica no se inscrever, no sininho e seu comentário aqui. O que você achou disso tudo que eu vou contar agora? Então fui eu lá, peguei o meu colchonete, peguei uma lanterna, também um celular com fone de ouvido pra acompanhar essa meditação, esse protocolo de meditação, essa palavra meditação guiada. Me posicionei, coloquei esse protocolo pra ouvir, segui passo a passo, sentei ali na posição de lótus, mas logo acabei deitando, o que eu achei mais confortável, lá fora, aqui em casa mesmo. E enfim, fiquei pensando, meditando, e depois ali de uns 20 minutos meditando, aconteceu uma coisa muito louca. Primeiro eu senti, sem abrir o olho, que tinha um clarão do meu lado direito, sabe? Eu dei um clarão, eu falei, ah, é coisa da minha cabeça, continuei com o olho fechado. Aí de repente, eu escuto um barulho, um barulho de um estouro, assim, pum. Cara, aí, nossa, aqui, eu arrepio, eu tenho que mostrar, olha aqui o arrepiado, olha aqui. Porque eu levantei muito assustado, olhei pro lado e já liguei essa câmera. Só que eu me enganei, eu achei que tinha queimado a lâmpada. Eu juro por Deus, aquela luz ali, acabou de queimar. Caraca, que susto. Caraca. Mas foi muito pior que isso. E pra minha sorte, aqui em casa tem várias câmeras de segurança. E a câmera de segurança filmou tudo. Acompanha comigo agora. Eu quero mostrar pra você, passo a passo. Tô eu ali, deitado, do lado da piscina. E eu quero que você observa que há uma luz ligada, perto da piscina. Tem uma luz perto de mim, não sei se dá pra ver que tá queimada. Tem uma luz lá da outra ponta da parede, na outra parede, que, observe, também tá queimada. Eu quero que você fique muito concentrado nessa luz aí, certo? E eu deitado aqui, com o olho fechado, meditando e tudo mais. Tô lá, meditando. Olha aqui, ó, de novo. Olha isso. Aquela luz acende, ó. Ó lá, ó. Pum, acendeu. E foi a hora que eu te falei do clarão. Que eu percebi que houve um clarão. Só que, o que vai acontecer agora é pior. Olha lá pra aquela luz. Pum, ela queima de novo. Aliás, eu acho que ela já estava queimada, certo? E ela acendeu. E esse momento aí, foi o momento que eu estava muito, muito profundo na meditação. Foi o auge da meditação, quando eu escutei o barulho. E olha lá, eu levantando, ó. Vou repetir a cena. A luz tá acesa. Ela apaga e eu assusto. Olha lá. Eu olho. Olha o que aconteceu. É. Assusta, cara. Eu tô assustadaça, ó. Você vai ver. Ó, peguei a câmera. A câmera pisca assim para o reconhecimento facial, né? E eu tô filmando. E você fala. Léo, será? Será que você não tá enganando? Será que você não tá fazendo pegadinha com a gente? Não. Eu tava revendo o vídeo de segurança, da cama de segurança. E, olha só. Tá escuro, vou acender a luz. Opa. Acendeu a luz. Essa luz acendeu. Aquela ali acendeu. Aquela ali, ó. Tá vendo? Eu tava deitada ali. Aquela ali tá queimada. Aquela ali acendeu sozinha. Não tem jeito de acender ela sozinha. Ela acende junto, ó. Tá vendo? Todas as luzes daqui. Até... Até de lá, ó. Ali. Pra lá também. Dá pra ver. Aquela acendeu sozinha. Tá? Não é, não. Você é um estudo. Muito bem. Aquela que acendeu durante o ponto mais profundo da meditação. Isso foi a coisa mais incrível que eu já vi acontecer comigo. No final das contas, eu não vi nada no céu. Sinceramente, sabe? Eu notei que, num momento, ele abriu. Ficou totalmente estrelado e aberto, sem nuvens nenhuma. Vê algum objeto voando, alguma coisa piscando, algo diferente, não notei. Mas isso que aconteceu aqui foi muito impressionante. Tô completamente em choque. Esse que é o problema. Tem tanta coisa inventada na internet. Tanta coisa falsa. Que eu mostrar isso agora. E isso que aconteceu. Cara. Tá no vídeo. Eu falei, gente, alguma coisa aconteceu. Na hora eu pensei que ela tinha queimado. Eu não saquei que ela tava queimada já. Só que aí, quando eu vi no vídeo de segurança. Que você acabou de ver aí. Ela acendeu e apagou. Pô, isso fez o barulho. Eu assustei, sabe? E tava, cara, no ponto mais alto da minha... Caraca. Eu falei, caraca. Essa luz já está queimada há bastante tempo aqui. Junto com aquela que tava na minha direção, assim, quando eu tava deitado. Queimada. Essas luzes não ligavam. E justo nesse momento, ela liga, como você viu. E depois, apaga e faz um barulhão. Eu, cara, eu tomei um susto. Eu falei, cara, não é possível que tá acontecendo. E como que eu vejo isso? Como você interpreta isso, Léo? Eu não interpreto que foi por acaso. Sinceramente, eu já não acredito em acaso e coincidências. Eu realmente acho que aconteceu algo proveniente de todo esse protocolo que eu fiz. Eu digo isso, assim, com muita sinceridade. Tá? Pode me chamar de louco. Cadê aquele Léo que desvendava que tudo era mentira. Cara, eu fiz. E foi isso que aconteceu. E eu tô trazendo aqui. Aqui, realmente, não tem outro interruptor pra ligar aquelas lâmpadas. Como eu mostrei aí no vídeo. Elas ligam todas de uma vez. Uma só interruptora. Eu aperto e ligo todas. Não são independentes. Não tem jeito de ligar só aquela. Aquilo aconteceu sozinho. Por isso eu levei um susto tão grande assim.